3 horas e 44 minutos, o titular do time do estúdio às sextas-feiras é o Ney Carrasco com a virada cultural. Hoje, aliás, um programa sobre orquestras, né? Nós conversamos sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica, que vem tocar aqui em Campinas neste fim de semana no Teatro Castro Mendes, e a Orquestra da Unicamp na terra da Sinfônica de Campinas. A Orquestra da Unicamp completa 40 anos com uma participação sua também, né, Ney Carrasco? Boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. É isso aí. É curioso, né, como Campinas é especial em vários aspectos, né? E esse é um deles. Muitas cidades do Pó de Campinas no Brasil sequer têm uma orquestra sinfônica ou têm uma orquestra semiprofissional, amadora, e Campinas é uma cidade que poucos campineiros sabem disso, mas ela tem duas orquestras profissionais, orquestras em que os músicos recebem salário. Uma delas é a nossa conhecida Orquestra Sinfônica Municipal, e a outra é a Orquestra Sinfônica da Unicamp, que também é profissional e que está completando agora 40 anos, Marco. É uma data importantíssima, uma orquestra que foi criada lá nos anos 80 por Benito Juarez, assim como ele profissionalizou, ele não criou, mas ele profissionalizou a Orquestra Municipal de Campinas, ele também criou a Orquestra da Unicamp. Ela se torna Orquestra Sinfônica da Unicamp, com o quadro completo, músicos concursados, e ao longo desses 40 anos fez trabalhos maravilhosos. E agora, para comemorar os 40 anos, a orquestra, com a sua regente, a Cíntia Alegretti, elaborou uma série de concertos comemorativos, já foram feitos concertos em homenagem ao José Eduardo Gramani, um grande músico de Campinas, ao Ezra Rodrigues, grande violinista, e ao Paulo Justi, que é falecido também, que foi fagotista da Sinfônica, teve uma importância muito grande na criação da Sinfônica da Unicamp. E o próximo concerto é o concerto oficial, de quinta-feira agora, no Teatro Castro Mendes, a próxima quinta-feira, dia 18, às 20 horas, eles vão fazer o concerto oficial dos 40 anos, e, além da Cíntia, regente, nós vamos ter como convidado o André Juarez, que é filho do maestro Benito Juarez, como regente também, convidado, e homenageando grandes nomes também da música aqui em Campinas. O Raul Duvali, que é um compositor de mais de 80 anos, um compositor de muita tradição aqui na cidade, membro da Academia Brasileira de Música, com obras premiadas no mundo inteiro, estudou em Paris, com a Nadi Aboulanger, uma formação muito minuciosa. O Ciro Pereira, que foi o grande maestro da Record, quando você vê os festivais da Record, tem aquela orquestra lá atrás. Aquele maestro que está regendo a orquestra da Record nos festivais é o Ciro Pereira. E ele veio, no fim da carreira já, ele veio trabalhar aqui, foi professor da Unicamp, escreveu arranjos para a Sinfônica de Campinas, para a Sinfônica da Unicamp, e depois, nesse mesmo período, ainda com o professor da Unicamp, ele funda a Jazz Sinfônica em São Paulo, que existe até hoje. Já é falecido Ciro Pereira, vai ser homenageado também. Enfim, é um concerto muito especial, e eu recomendo a todos, viu, Marco? Nossa, e que bacana essas homenagens, né? E como é a sua participação, Ney, na formação ou na manutenção dessa orquestra, no repertório? Como é que entra o Ney Carrasco? Não, diretamente, eu não tive nenhuma, assim, como músico mesmo, né? A não ser, assim, obras executadas pela orquestra. Eu tive lá no passado, né? Algumas obras executadas pela orquestra, mas eu cheguei a reger também em mostras de composição, coisa do tipo, eu cheguei a reger a orquestra, mas nunca um concerto inteiro, trechos, pedaços, né? Lá no passado. Mas eu sempre tive uma ligação direta com o órgão da Unicamp, que é o... na época era o NIDIC, o Núcleo de Integração e Difusão Cultural, que eu cheguei a trabalhar, um pouquinho antes de ser professor da Unicamp, eu fui funcionário da Unicamp na época da fundação da orquestra também, né? Então, assim, eu tenho uma ligação institucional com ela e sempre acompanho o trabalho. E tive o privilégio aí de, na época que eu fui secretário de Cultura, de participar, colaborar na organização dos concertos oficiais dela aqui nos teatros municipais, né? Ou seja, participei da organização, da programação, né? Dessa produção aí. Mas só assim mesmo, só... Ah, mas é uma participação e é importante. E esse concerto da comemoração dos 40 anos, eu queria que você repetisse a data, o local, como é que é possível ir até... Quem pode acompanhar, né? Então, é no Teatro Castro Mendes, quinta-feira, dia 18, agora, próxima, às 20 horas. A compra de ingressos é pelo sistema do teatro eletrônico, né? Você compra pelo celular mesmo, né? Os ingressos, né? Então, é só você dar uma olhadinha, entrar na internet, buscar o concerto, você já vai encontrar os caminhos para comprar seu ingresso, né? Enfim, recomendo a todos, é um ótimo... Vai ser um ótimo concerto, né? E é um time de primeiríssima que vai tocar. Pois é, no nível de excelência das orquestras de Campinas e da Unicamp. Inclusive, eu falei das duas orquestras, mas há muitos pontos comuns, né? Essas orquestras são independentes, Elas fazem concursos para músicos de forma independente, mas há muitos músicos que tocam nas duas, porque foram aprovados nos concursos, tanto de uma quanto de outra, da Sinfônica Municipal e da Sinfônica da Unicamp. Então, a gente tem um mesmo padrão de qualidade nas duas orquestras. A da Unicamp é um pouquinho menor, um pouquinho mais enxuta, né? Mas é uma orquestra de altíssimo padrão. Excelente. E para liberar você, hoje, 12 de agosto, Clara Nunes faria 80 anos. E a importância da Clara Nunes para a música brasileira, né? Uma mulher negra, com aspecto independente, trazendo músicas de religiosidade africana, isso nos anos 70, né? Clara Nunes é um dos grandes personagens da história da música brasileira. Sim, Clara Nunes é um marco da história da música brasileira, né? Assim como, já falamos aqui da Elza Soares, né? São aquelas damas da música brasileira que têm uma independência, né? A carreira delas são carreiras que têm uma marca muito profunda. Assim como quando você ouve a Elza Soares, você sabe que é Elza, você ouve Clara Nunes, você sabe que é Clara Nunes, né? Assim como a Bete Carvalho também, né? Você ouve Bete Carvalho, você sabe que é ela. E a Clara Nunes tem essa marca, né? De nos anos 70 ter trazido tudo isso. E tem essa dor, né? De ela ter morrido muito jovem, né? Muito precocemente num acidente cirúrgico, né? Ela não sobrevive, ela tem um choque anafilático, né? É uma coisa assim que foi miserada e marcou muito aquele momento, eu lembro. Agora a música dela está aí viva até hoje. Quem não conhece, Marco, eu acho que a maioria dos brasileiros, mas quem não conhece, é mais jovem, não teve contato, busca lá, né? Nos streams, busca no YouTube, que vai encontrar a Clara Nunes, vai ver que maravilhosa cantora foi e a importância dela também, como você falou, né? Para a negritude brasileira, né? Para a expressão feminina também da mulher, da mulher como... Em busca dos seus direitos, né? Da sua autonomia, né? Na sociedade, e ela é uma dessas grandes damas que contribuiu para tudo isso, assim como outras que a gente já comentou. Vou me despedir de você, mas, claro, eu sei que você vai ficar aí para acompanhar essa reportagem especial que a gente vai colocar no ar agora sobre a Clara Nunes. Grande abraço, né, Carrasco? Obrigado pela presença aqui com a gente e até sexta-feira que vem, na próxima Virada Cultural. Obrigado, Marco. Um bom fim de semana a você e aos ouvintes da CB. Um bom fim de semana a você